Tony Stark, eu espero sempre de você Thanos, Poupe Tony Stark, eu te entrego a joia do tempo Sério? Mas eu quero a joia do tempo agora, pra ontem Você, seus poderes são ótimos, Thanos Mas você não deve acabar com a metade do universo Eu devo! Vai ter que ficar no equilíbrio perfeito Me entrega essa joia do tempo Ou eu mato seu joia de ferro Essa é a escolha Ou vocês dois morrem ou ainda mato aquele aranha Ah não, meu Deus, meu Deus, meu Deus Velho, o que eles estão comendo? Me dê a joia do tempo Sim, Thanos, tome essa joia do tempo Me dá a joia do tempo Agora sim, mano Eu vou ter que lutar Agora Indo pra terra Terra O que? O que ele desapareceu? Mago, mago Mago O Thanos desapareceu E agora? Agora Agora todo mundo morre Não Cadê o Sr. Stark? Que droga Agora só falta Agora só que se ele Conseguir pegar a joia com visão É, já era Tudo já era Tudo já era Calma, garoto Ainda tem várias esperanças A sua visão é bem forte Mas Sr. Stark Você não entende Você não entende, Sr. Stark Você só Você conhece o visão Mas você não sabe a força dele Interior É, pihar Tem razão